Olá amigos do nosso canal Questiones, tudo bem pessoal? Olha, nesse vídeo aqui é um papo sério que eu quero ter com vocês e eu peço a todos que possam compartilhar porque eu vou usar o exemplo do que eu descobri hoje que está acontecendo comigo e que pode acontecer com outras pessoas e levar o público, as pessoas que gostam da gente, que assistem o conteúdo a caírem em enganos, né? Então, e depois ainda querer cobrar, né? Por exemplo, falar, pô, fui na sua indicação e tal vamos lá prestar atenção porque tem alguém se passando pela minha pessoa Bom, não sou eu Vamos lá, Telegram Canal do Telegram e grupo do Telegram, são duas coisas diferentes, tá? Alguém criou um grupo, né? Criou ali um canal, melhor dizendo e um perfil pessoal com o meu nome, arroba Renato GBBR com a minha foto aqui do canal, essa colorida que tá pra trocar, vou trocar em breve, tá? Quando trocar eu aposto na comunidade pra vocês E aí o que que acontece, gente? O canal, eu vou mostrar aqui pra vocês posta muito conteúdo meu, né? Posta conteúdo como o livro Teoria Mãe posta foto minha que eu tenho nas redes sociais foto com a minha família e etc foto da caravana e passa aquela confiança de que é eu que estou postando não sou eu o meu canal no Telegram e o meu grupo eles vão estar na descrição do meu vídeo no YouTube e outra, o meu canal no Telegram se chama questione-se e tem o verificado tem o selo azul, tá certo? Isso é muito importante então eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que tá acontecendo rapidinho melhor, ó se você for no Telegram e digitar Renato GBBR lá em cima, você vai ver que vai aparecer muita coisa relacionada ao meu nome que são dos meus canais, né? é... do meu grupo e do meu canal né? eu vou mostrar aqui pra vocês, ó aí em cima vai aparecer um canal e um perfil o canal arroba Renato GBBR o perfil arroba Renato GBBR underline 1 então é alguém se passando pela minha pessoa e não tem verificado e aí, ó as postagens do canal, ó tá vendo? postagens como se fosse eu bom aí você pode falar pô, tudo bem tá só republicando coisas suas só que não é assim, né? porque você vai subindo lá em cima né? você vê que olha lá, como funciona isso é... como começar, né? ó pra questão comprar Bitcoin olha isso, gente etapa 1 registro compre o plano deposite depois meta retirar, né? ganhos, ó e aí, ó investidores interessados interessados entrem em contato comigo para começar agora e coloca ali como se fosse eu gente, não sou eu então se alguém tá sendo lesado se alguém foi lesado por esse tipo de coisa de prática é... faça um boletim de ocorrência tá? não fui eu nesse grupo nesse canal aqui, tá? o meu canal no Telegram é questione-se e o meu grupo no Telegram é grupo do Renato Barros uma outra foto que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? então, gente pra você ver o que que acontece aí posta coisas como se fosse eu e tal, né? reposta lá, ó só que você vê que aqui, ó postando aqui pessoas ganhando dinheiro e tal e vai republicando coisa minha então mistura coisas minhas pra aí poder crescendo e tal ali e de repente pega e posta algo como essa questão quer ver, ó né? aqui, ó olha lá de Bitcoin, ó de Bitcoin aí depois vem joga mais postagens depois joga mais um Bitcoin, né? então não sou eu é... eu não estaria fazendo esse vídeo se não fosse essa questão de pegar e postar é... essas coisas de investimento olha lá, ó olha lá, ó mais um aqui, ó promoção de fim de semana está disponível para investidores interessados com valor mínimo de 50 mil ó, né? invista 50 mil e ganhe 180 mil olha lá olha as ideias, né? então você vê, ó você pode investir com qualquer criptomoeda Pix todos os investidores receberão seus lucros em dois dias garantidos como se fosse eu fale comigo bom após esse vídeo aqui a quem está fazendo isso já pode ficar ligeiro porque eu vou fazer um boletim de ocorrência tá? porque se teve alguém lesado eu não sou responsável então já estou deixando aqui registrado isso que é muito importante tá, gente? então eu estou fazendo esse vídeo para poder resguardar a segurança de vocês a minha e poder dizer não sou eu nesse aqui Renato, mas qual é o seu canal no Telegram? esse aqui, ó questione-se você vai olhar lá em cima ó e vai ver que tem um verificado azul olha aqui, ó questione-se com verificado azul esse é o meu canal tá? entra nele aí tem link aqui na descrição tá bom? no YouTube tem link na descrição ou você digita na pesquisa lá do Telegram questione-se oficial tudo junto tá? e você vai achar o meu canal que tem 58.700 pessoas ali mais ou menos tá? então gente canal e grupo o canal é onde eu posto as coisas e tem um campo ali para vocês fazerem comentários né? vai ter ali o grupo é onde vocês podem postar as coisas e conversar ali livremente que seria esse aqui ó grupo do Renato Barros tá? então você vai ver aqui que tem o pessoal compartilhando o conteúdo lá e tal né? só que esse grupo aqui ficou bloqueado um ótimo tempão lá com aquele negócio do TSE com os Telegram etc né? então a minha atenção aqui principal é o questione-se no Telegram lá onde eu posto os meus conteúdos tá certo gente? então isso aqui é para você né? ficar esperto e ver quem realmente pessoal o que eu tiver que divulgar para vocês ó tem uma parceria de um é ensinando você a trabalhar de casa ensinando você a fazer investimento qualquer coisa que surgir assim eu vou divulgar primeiro no meu canal aqui no YouTube né? onde você pode tirar a prova pô Renata divulgando o canal aí depois eu vou postar no meu qualquer parceria né? eu vou postar no meu canal do Telegram depois ó pessoal isso aqui como a questão do livro Teoria Mãe né? o livro Teoria Mãe ó lá eu sempre faço o que? eu mostro aqui para vocês pessoal ó aqui tá meu livro Teoria Mãe explico para vocês né? tudo isso tá lá você pode entrar inclusive quem não adquiriu sua cópia aí pessoal adquira tá? esse livro aqui é o mais completo sobre o assunto sobre as teorias né? origens da nova ordem mundial os grupos de poder e a manipulação controle mental e manipulação da sociedade agenda de despovoamento né? falamos sobre isso também ó lá ocultação da tecnologia e conhecimentos microchipagem da população e controle total figuras proeminentes e sua influência na nova ordem profecias bíblicas e a conexão com a nova ordem mundial tem link na descrição você digita Teoria Mãe sem acento né? teoriamãe.com.br então eu divulgo aqui no meu canal aí eu vou depois eu salto o link lá no meu telegram e é assim que funciona só que algum espertalhão né? está fazendo isso se fosse pô só uma página pô tá usando seu nome e tá repostando suas coisas ali pô não enche o saco não tá de boa né? agora é... eu não sei que tipo de conversa tá tendo porque essa pessoa fala assim me chama no privado né? pra falar de investimento não sei o que lá e a pessoa provavelmente alguém entrou em contato e vai saber se foi um golpe se não foi se alguém caiu se não caiu o que que tá acontecendo então gente não tenho nada a ver inclusive vou fazer um boletim de ocorrência quanto a isso daí pra poder é... me prevenir de qualquer coisa futura e prevenir todos vocês então quer entrar no meu canal no telegram as minhas coisas você vai encontrar na descrição do meu vídeo no youtube pessoal do facebook aí não dá pra pôr links essas coisas né? que corta engajamento tudo eu sempre falo pra vocês ó é... vai no meu no meu no meu youtube pega o link lá ou digita o link tal 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 eu sempre falo isso pra vocês fora isso gente não é meu tá? sempre tem os dois pés atrás confirme manda mensagem manda um e-mail pra mim Renato isso aqui é seu se você ver alguma coisa que eu tô sempre aí de olho tô sempre atento a tudo que tá acontecendo então muita atenção eu acho esse vídeo aqui importantíssimo e eu peço todos vocês que possam compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis por que gente? porque pô eu não sou famoso eu não sou artista sou um cidadão comum que colocou a voz aqui na internet e já fazem isso então imagine o que não devem fazer com pessoas famosíssimas com pessoas arquistas usando o nome então fique sempre atento pra não cair aí em nenhum tipo de golpe tá certo gente? bom forte abraço que Deus abençoe todos vocês hoje à noite tem o vídeo da caravana mostrando pra vocês o dia que fomos no muro das lamentações tá emocionante então acompanhe hoje à noite por volta das 20 horas e 45 minutos que Deus abençoe todos vocês tamo junto e até o próximo vídeo que Deus abençoe